Pyongyang garantiu nesta sexta-feira que lançou um míssil balístico intercontinental de combustível sólido em seu teste de armas mais recente. O lançamento foi celebrado pela imprensa estatal como um ponto de mudança para as capacidades de contra-ataque nuclear do país. De acordo com a agência oficial de notícias KCNA, um novo tipo de ICBM, o Hwasong-18, foi disparado e cumpriu sua missão como importante elemento de dissuasão e futuro recurso central da força estratégica. O órgão ressaltou ainda que o objetivo do lançamento era confirmar o desempenho dos motores de combustível sólido para mísseis de várias fases e calcular a viabilidade militar do novo sistema. Até agora, todos os mísseis intercontinentais conhecidos de Pyongyang eram impulsionados por combustível líquido, mas o líder Kim Jong-un havia colocado o desenvolvimento de um projétil de combustível sólido como prioridade. Esses mísseis são mais fáceis de se armazenar e transportar, mais estáveis e mais rápidos de lançar, o que os torna mais difíceis de serem detectados e neutralizados. A confirmação do lançamento ocorre dias antes de a Coreia do Norte celebrar um de seus aniversários políticos mais significativos, o Dia do Sol, em 15 de abril. A data comemora o nascimento do fundador do país, Kyo In-sung, e costuma ser celebrado com testes de armamentos e desfiles militares.